Boas pessoal, daquim, falafu, bonas e sejam bem vindos a um especial de sábado de Bendy Hoje estamos aqui pessoal para descobrir mais segredos e fazer coisas diferentes Bendy é um daqueles jogos só que mesmo quando pensamos que tudo está descoberto existem mais coisas por descobrir E é isso que eu tento fazer pessoal, eu quero contar convosco que é um especial e é um sábado Espero que tenha um ótimo sábado, de repente eu gostei Obrigado pelo vosso apoio pessoal, uma das coisas que eu queria finalmente acabar Era para fazer isto a 100%, eu vou só tentar uma vez Eu adorava fazer isto em vídeo porque lá está Eu acho que quando nós completamos todas as conquistas vamos conseguir alguma coisa Porque é que eles haveriam de ter uma conquista para 100% Nós já conseguimos 100% deste, que é tirar todas as garrafas ao chão Porque é que eles haveriam de ter duas conquistas se basta ter 70% para conseguir passar Basta chegar ali e não ao fundo Já vão perceber melhor, portanto eu acho que existe algum segredo só por descobrir E nós temos de descobrir isso Ok Ótimo Magnífico Ok, isto não tem aqui nenhum Ótimo Conseguimos Não há problema, pessoal Não há problema, pessoal! Não há problema! Estenderei? Eu sei, مشih... Nem consegui passar sequer Ok Vou ensinar mais uma vez Ok, ah como dá, ahi!!! Umas questões doses foram Isto devia ter funcionado, ok. Ótimo, é assim, tem que ser no meio, pessoal, e quando a bola está em baixo, basicamente, 100%! Mais uma conquista, ok. Será que isto fez alguma coisa? Eu suponho que vamos ter que continuar o jogo da forma normal, pessoal, mas vamos continuar a fazer de forma normal, porque eu sou um anormal, estou a brincar, ok, não me matem, pessoal. Nós vamos, na realidade, pessoal, até à parte do machado, que era outra das coisas que eu queria experimentar, eu não explorei muito, eu não sei se isto vai funcionar, mas vamos tentar roubar o machado da área do boss, basicamente, e tentar ver o que é que nós podemos fazer com ele. Eu preciso, na realidade, ativar um arc. Estamos de volta, pessoal! Eu acho que teve que eu sei fazer isto. Ok, vamos só roubar a porcaria do machado, pessoal. Vamos só dar um bocado por um par de diversões, por que não? É sempre divertido para caramba! Ok! Machado! Aqui! Destrói esta mesa! Eu não sei onde é que está o machado, na realidade. Oh! Onde é que aparece o machado? Estava debaixo da mesa, se calhar? Eu suponho que sim! Ok, vamos só tentar... Vamos lá, destrói! Eu estou aqui! Ah! Eles quase se matavam! Por favor, podes parar? Yay! Por favor, podes andar? Podes andar comigo? Ok, ótimo! Será que eu posso estar a transportar-me aqui, pessoal? Não dá! Aparentemente, não dá para sair daqui, pessoal. Portanto... Ah! Ah! Ok, estou a vomitar! Estou quase a vomitar! Ótimo! Eu acho que era aqui a saída! Vamos só ver se eu posso ativar! Mesmo que não seja a saída, e não é! Talvez eu possa... Não dá para ativar isto! A alavanca está desativada, pessoal! E não está aqui mais... Aparentemente, nada! E se eu subir por cima? É o que eu ia dizer! E se eu tentasse subir, no entanto? Uh! Olá! Vamos tentar ir para pé da cara dele, pessoal! Só porque eu adorava ver aquela franha linda! Ele vai levar porrada de mim! Ah! Olha para ele! Ele é uma batata gigante! Ah! Vocês viram aquela cara enorme? Olha para isto, pessoal! Que... Pessoa tão linda, certo? Ok! Vê-se eu estar a fugir daqui, pessoal, antes que eu morra! Ah! Ok! Magnífico! Agora a técnica, pessoal! Enquanto nós estamos nesta batalha, vamos sair daqui! Eu não fiz muita coisa com ela! Porque eu pensava que isto ia me deixar destruir... Estes cartazes! E vocês sabem que uma das coisas que irrita o Bendy... É o cartaz destruído! Mas eles não implementaram isso! Até porque não dá! Não sei se vocês repararam, pessoal! Não dá para enfrentar o Bendy uma única vez! Até porque eu acho que ele é... É simpático! Nesta versão do jogo! Portanto... É! O Bendy acho que não nos quer matar nesta... Nesta vez! Hum... Como é que eu posso acabar o jogo? Eu não posso terminar o jogo! Hum... Acho eu! A não ser que eu passe isto... Sem matar o boss! Não me quero parecer! Vamos tentar voltar para trás, suponho eu! Era tão ótimo que nós pudéssemos destruir isto! Por favor! Ok! Não! É gigante! E se aquilo fosse destruído, provavelmente aconteceria... Alguma coisa interessante! Ok! Vamos tentar passar aqui! Uh! Olá! Deixe-me entrar! Ok! Tem que haver alguma coisa, pessoal! Eles sabem que pessoas como eu... Vão tentar... Bugar o jogo! Portanto... Tem que haver alguma coisa... Espetacular! Certo? Oh! Se eu passar por aqui! Ok! Estamos do outro lado, pessoal! Basicamente! Só não está escuro agora! Mas estamos exatamente do outro lado! Será que eu consigo passar aqui? Está sombrio, pessoal! Não! É tudo preto! E... Isso soa mal! Uh! Mas... Estamos agora na parte... Do jogo! Na parte final do jogo! Eu suponho que isto não dá para destruir ou entrar! Uh! Não tem aqui... Não tem aqui nada, pessoal! Não tem aqui nada! Uh! Esta música é assustadora, pessoal! A toda hora! Uh! É impossível não ficar... Assustado! Eu não sei se posso passar aqui... Ok! Posso? E depois aqui... Nós já estivemos desta parte, pessoal! Eu... Se vocês se recordam... Eu suponho que nós não podemos... Destruir nada... Não podemos tocar, sequer! Eu não sei porquê... Este jogo é tão assim! Esta é a coisa que me irrita neste jogo, às vezes! É que... Se por alguma razão... Machado dá para partir! Placa! Eu suponho que é para não quebrar o jogo e tudo mais! Eu sei! Mas... Ah! Podemos apanhar aquilo, no entanto! É que quando nós estamos numa área diferente, nós não podemos ativar as coisas, normalmente! Podemos apanhar aquela... Aquela lata de sopa de bacon, mas... Mas não mais! Não posso entrar aqui! E ali não tem... Não tem nada! Não tem final! Digamos assim! Portanto... É isto nós podemos fazer, pessoal, por agora! Portanto... Yeah! Eu! Bom trabalho, Fennam! Vamos voltar atrás! Vai, Fennam! Eu não sei se vocês repararam também, pessoal! Mas isto é um bending gigante! Veja-me para a boca aberta! Portanto... Eu estava a tentar ver, pessoal, se aqui tínhamos... Alguma coisa para partir, mas eu... Acho improvável, no mínimo! Portanto... A coisa engraçada, pessoal, é que aqui temos o género do mapa! Isto parece ser o mapa daquilo que supostamente seria... Eu não sei se consigo descer aqui... Ah! Passa para além! Ótimo! Deixa-me descer! O mapa daquilo que poderia ser o... 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 Carnival Wonder! Ah! Colossal Wonder! Espécie de culpa, pessoal! Estava a faltar... Ah! Tem uma branca agora! Temos aqui as entradas! Os escritórios! E, no entanto, está marcado aqui, pessoal! Algumas coisas! Como, por exemplo, o Carrossel! Vocês estão a ver o Carrossel? Que é onde está, supostamente... O... O Pitmont! Que é a pessoa que criou! E é aquela coisa, certo? E está marcado! O que mais está marcado, pessoal, são ali... As entradas a oeste! Eu não sei bem o que é aquilo! Temos umas setas a apontar... Ao pé da torre! Vejam para isto! E está tudo a apontar para a entrada... A oeste! Mas porquê? Eu não sei... Eu não sei se isto é impossível ler, pessoal! Essa é a coisa! Eu não sei se isto... É parte... Se calhar isto é apenas parte... De todo o... Parte de diversões! O Colossal Wonder! E... No capítulo 5 nós vamos ver mais! Mas... É importante ter isto em conta! Isto está aqui, pessoal! Ok! Outro caso que eu queria voltar era a parte de um jump sequer, pessoal! Uh! Ok! Posso passar por isto? Eu queria passar... Ótimo! Será que eu consigo entrar nas condutas? Só se eu teletransportar-me para... Uh! Ok! Não é assim tão difícil! Hum... E vê se ele ainda está lá! Uh! Ele está batendo ainda com a cabeça! Ok! Será que eu posso matá-lo? Ok! 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 Por favor! Não me mates! Ah! Toma! Não dá para acertar-me nele! Eu não... Ele queria matar alguma coisa! Ele fica todo bugado, pessoal! A porta... A porta não abre, pessoal! A porta... Aparentemente não tem nada! É vazia! Ok! Vamos voltar à outra parte, pessoal! Não se preocupem! Tem mais coisas! Vamos voltar à parte do jumpscare! Se o Bendy ainda estiver lá! Coisa que... Devalamente não está! A única local em que nós conseguimos estar com o Bendy por perto! Portanto... Ahm... Uou! Onde é? Espera! Eu estou perdido? Ahm... Isto é mais difícil de encontrar, pessoal! Eu estou perdido! Ok! Calma! Estamos bem? Ahá! É aqui! Esta é uma das salas que nós não podemos entrar, pessoal! Portanto... Nós vamos entrar! Hehehe! Olá! O Bendy normalmente está aqui! A tinta já desapareceu até! A tinta que normalmente está... Eu não consigo! Uou! Eu devia conseguir... Espera! Poder andar aqui? Ok! Estamos no chão agora! Ahm... Este é um daqueles escritórios para os criadores dar! Está aqui outro! Eu estava à espera que isto pudesse ativar... O jumpscare outra vez! Ou algo assim! Mas aparentemente não! Temos aqui esta porta... Oh! Ah! Esta porta vai ao outro lado! Bom! Vai dar à conduta de ar! Ahm... Eu acho que já tínhamos visto isso, na realidade! E aqui tem outro... O tão conhecido, pessoal! Wandering is a terrible scene! A vaguear é um pecado terrível! E dá para ouvir o som! Então... Sai do outro lado e tem alguma coisa? Não! Está vazio, pessoal! Aparentemente! Portanto... É isto nós estamos a ver do outro lado! Ahm... Olha para isto! Ok! Ahm... E se nós voltávamos para trás, pessoal! Para matar as coisas de tinta, pessoal! Será que ainda estão lá? Ainda estão cá! Deixa-me sair! Toma! Ok! Eles não deixam sair, pessoal! Vamos... Sair a mal! Eu não percebo se eles estão aqui para me salvar! Ou para tentar falar comigo! Ou se estão aqui para... Apenas... Bloquear! Já que eles são... A mando do... Ah... Do pêndice! Supostamente! Olha para isto! Fica marcado assim pela parte de fora! Ei! Por que não? Aqui também não tem nada, pessoal! É um lugar inacessível! Mas... Ahm... Porque nós temos que saltar e tudo mais! Ahm... E não podemos saltar de forma normal! Mas... É inacessível! A partir daqui, pessoal! Não me parece também que vai ter alguma coisa... De especial! Portanto... Tudo o que nós vimos, pessoal! É que dá para usar o machado fora... Fora da batalha de boss! Mas... Não é muito mais que isso, pessoal! Eu adoro explorar só pelo simples fato de nós podermos descobrir alguma coisa! Se calhar agora descobrimos tudo, pessoal! Talvez isto seja o último vídeo mesmo! Eu não sei! É simplesmente de curto Bendy! Eu sinto que muitos curtem de Bendy! E que são das unicas coisas que vêm cá a ver! Portanto, se tiverem alguma sugestão! Alguma ideia! Digam-me aí nos comentários, pessoal! Digam aí em baixo! Quiserem ver mais? Reventem o gostei! Quando você vai tentar chegar aos mil e um gostei! Na primeira hora, pessoal! Para mais Bendy! Um abraço! Até a próxima! E até a próxima!